Beco Luzes coloridas, prédios e bares Numa selva multicor anjo Na magia da canção verdade I want to remember the blue Um negro, o céu azul, no som extremo, só na pele, um lindo tom Um lindo corpo, lindo olhar, um toque cru, o prazer de ser tão bom Um negro, o céu azul, no som, no extremo, só na pele, um lindo tom Um lindo corpo, lindo olhar, um toque cru, o prazer de ser tão bom Venha conhecer Música Venha se entregar Música Venha entender Música Venha se encantar Música 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 Luzes coloridas, prédios e bares Numa selva multicor anjo Na magia da canção verdade I want to remember blue O nego céu azul no sono, estrema o sono, a pele linda o tom O lindo corpo, lindo olhar, um toque cru, o prazer de ser tão bom O nego céu azul no sono, estrema o sono, a pele linda o tom O lindo corpo, lindo olhar, um toque cru, o prazer de ser tão bom Venha conhecer Música, venha se cantar Música, venha entender Música, venha se cantar Música Música, venha se cantar 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 Música, venha se cantar